Esta imagem mostra uma fazenda em Silvânia, às margens do rio Piracanjuba. Em 2016 era assim, área verde. Apenas dois anos depois, o lugar está praticamente desmatado. Muita areia está sendo retirada dali. O lugar está bastante desgastado e o problema não para por aí. Aqui são duas nascentes, percorre esse trecho. De cá também tem outra e iam diretamente para o rio Piracanjuba. No entanto, pelo caminho, vem a exploração da argila. De repente, as duas nascentes, os dois cursos d'água, se perdem e não vai mais para o Piracanjuba. Imagens aéreas mostram a situação atual do lugar. A água que está por cima da areia é justamente das nascentes que perderam o curso do rio. Só ali são pelo menos um quilômetro e meio de areal. Outros lugares foram alvo da polícia. Neste, também em Silvânia, as margens do rio Piracanjuba têm assoreamento e erosões. Em Vianópolis, a diferença da região em oito anos é facilmente notada. De 2010 para hoje, o verde deixou de existir. O lugar está desmatado e sendo explorado em prol do lucro. Nós temos que mexer com a consciência, mudar o espírito cívico das pessoas, do empreendedor, do setor empresarial. Todo mundo tem que desenvolver, temos que construir. Agora, ao explorar, causou-se um impacto? Recupere! A operação Recupera o Piracanjuba rendeu em oito inquéritos policiais, cada um em uma área de desmatamento e extração de areia. Tudo isso em um raio de 40 quilômetros entre Silvânia e Vianópolis. Treze pessoas foram indiciadas, entre elas fazendeiros, arrendatários e donos de empresas que compravam areia irregular para revender. Isso é uma realidade muito dolorosa e que todo mundo precisa de ver. E nós estamos mostrando. Agora, também não é falar, temos que agir. Temos que ter ações práticas para que a gente possa recuperar as nascentes. Temos que ter ações práticas para que a gente possa recuperar as nascidas.